Fala carabazes, aqui em faca com vocês, estamos com mais um vídeo de Fortnite e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de despertar No último vídeo eu mostrei o despertador grande e agora a gente vai para o despertar do Doutor Destino E é bem simples a primeira missão, é só ir lá na estátua do destino, que para quem não sabe o parque agradável, o antigo parque agradável foi modificado agora como o domínio do destino E agora a gente vai aqui pular, pular aqui, porque agora é o do destino Lembrando que se você quiser fazer esse desafio, não vá com outra skill, skin, skill, olha, skin E porque se você ir, não vai dar certo, porque está escrito lá, vá no lugar com o destino, bem específico mesmo Tem que ir com o destino Aqui a gente já está chegando, velho Enquanto eu falei aqui, a gente já está chegando Vamos chegar aqui, ó Acho que em cima da estátua já vai Aqui, ó, fizemos o desafio Você pode ver aqui em cima, já apareceu a cara do destino, velho Não tem, não dá para abrir a estátua Eu pulei muita pouca vez aqui, eu só pulei para fazer o desafio da semana 1 mesmo Deixa eu mostrar a estátua de longe para vocês Vou virar o capanga para ninguém atirar em mim Tudo tranquilo, um capanga com as... Ó, a estátua é bem legal, galera Gostei, deixa eu tentar abrir esse bloco aqui Não, vou mostrar aqui Ó, é bem legal a estátua É do destino aqui Tinha pisando numa perna para dar até um mortalzinho aqui, ó E vamos para o próximo desafio O próximo desafio também é bem simples É em via do varejo Teve uma vez que eu acho que eu vi um trono gigante Não lembro muito bem, ó, gente Tá? Eu não lembro muito bem aonde Mas... Eu encontrei Que a gente estava fazendo uma missão do passe de batalha Que é uma das missões lá Calma aí Não é isso aqui, não? Também, né? Que tono é esse, né? Quebrar um pouquinho aqui vai que precisa de material, sei lá Eu não lembro muito bem De como é Calma aí Pra cá, ó Alguém avisa que é pra cá, galera Pelo que eu lembro É pra cá Deixa eu ver É, aqui mesmo, ó Tá vendo os negócios do trono? Ó, o trono Diz que não vai conseguir sentar nesse trono E por último desafio Vamos Vou até tirar por alto, ó Puta calma Uhul O próximo desafio, galera É Fazer aqui o Emotes No Vitória Real Você pode ir no Equipe Tumulto igual eu E fui E aí E aí E aí E aí